Nós vamos mostrar que eu, você, com simples ações, também podemos fazer e muito para melhorar a nossa mãe natureza, o lugarzinho aí onde você vive. Vejo agora na reportagem do Flávio Zani. Vamos lá, Flavinho. Cinco horas da tarde, bom momento para tomar um milkshake com a amiga e na taça, lá está um canudo. Agora vai sair um suco e mais um canudo. O Happy Hour com os amigos tem um café gelado e outro canudo. Quando os clientes vão embora, os canudos ficam para trás e logo seguem para o seu destino final, a lata de lixo. O Gabriel é o dono da cafeteria. Ele diz que metade dos produtos servidos necessita de canudos para dar praticidade ao consumidor. A gente serve milkshakes, café gelado, suco, soda italiana, smoothie. E todos esses itens vêm com um canudo? Todos eles, automaticamente, vai ao canudo. Se você não colocar o canudo, como é que a pessoa consegue tomar esses produtos? É, fica um pouco complicado, mas dá para tomar, só que o pessoal pede o canudo. Tem mais ou menos um levantamento de quantos canudos vocês utilizam por mês aqui na cafeteria? Dá em média 1.500 unidades, mais ou menos. Por mês? Por mês. Se os canudos são práticos e cumprem tão bem a função deles, por que será que este pequeno objeto de plástico virou um vilão para os ambientalistas? Por ser pequeno, ele não causa interesse do catador ou de quem vai reciclar ou quem vai jogar ele na rua, né? Enfim, por ser pequeno, ele não tem esse interesse. E por ser pequeno, ele faz o transporte, a água leva, qualquer guia de sarjeta leva, enfim. E ele acaba causando alguns problemas mais sérios, principalmente no litoral. Para a gente aqui, causa problema se ele for jogado em qualquer lugar, como qualquer outro resíduo. Esta imagem que corre o mundo desde 2015, mostra como um simples canudo pode causar danos sérios para os animais. A tartaruga, resgatada por ambientalistas, tem um canudo preso no nariz. E a partir destas imagens, o uso dos canudos de plástico começou a ser considerado um risco real ao meio ambiente. De um em um, os canudos viraram um problemão. Eles podem ser até pequenos, mas como são muito populares, acabam prejudicando o meio ambiente pela quantidade. Por exemplo, se uma pessoa utilizar em média três canudos por dia, vai ter descartado na natureza mais de mil por ano. Um canudo é utilizado em média por dez minutos, mas demora cem anos para se decompor no meio ambiente. Fazendo uma pesquisa rápida na internet, a palavra canudo sempre está associada a algo ruim. É o inimigo da natureza, o vilão ecológico, um problema global. Nesta padaria, existe um projeto para diminuir os impactos do descarte de canudos de plástico na natureza. A ideia é substituir por canudos de papel, que apesar de mais caros, são biodegradáveis. Ainda a gente está vendo nessa opção qual seria a melhor, mas eu acredito que ele, porque ele decompor em menos tempo, né? Então eu acredito que vai ser uma melhor opção para substituir os de plástico. Já existem em outros materiais de alumínio, em acrílico, porém, para a gente que utiliza muito, torna-se inviável, devido a ter que limpar e também anti-higiênico. Eu creio que para a residência ele é válido, mas para o comércio já não consegue suprir a necessidade. Mudar o hábito da população não é uma tarefa das mais fáceis, mas é possível, substituindo o que causa sérios danos ao meio ambiente por alternativas mais sustentáveis. Você acredita que o canudo de papel é uma boa alternativa? Sim, a partir do momento que não se discutindo preço nem nada disso, ele é melhor do que o plástico, melhor que se use papel do que plástico. Por quê? Papel é mais fácil reciclar, papel a própria natureza vai consumir ele se ele for jogado em um lugar inadequado e o plástico não. O plástico já vai causar muitos problemas ali, né? Milagandas